Gente assim, hoje eu trago uma novidade pra vocês, um vídeo muito interessante que eu vi na internet quando eu tava navegar Eu falei, puxa, que vídeo interessante essa? E hoje eu vou trazer pra vocês essa realidade Vi um brasileiro que alimentou uma comunidade lá no meu país, então eu gostei bastante Hoje eu vou trazer pra vocês, pra vocês verem o quão o brasileiro é amoroso Qual o brasileiro tem querido fazer as coisas boas para o seu próximo Gostei bastante do carinho que teve esse brasileiro com a população africana E hoje eu vou fazer um retinho, eu vou estar aqui a passar o canal dele e vocês vão poder assistir aqui gente Então pessoal, sem mais de longa, deixa eu me apresentar Olá meus amigos, pra quem não me conhece, me chame Diego, sou de África e Moçambique e atualmente o pessoal toca no Brasil Também quero te pedir que deixe teu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações E por favor, o último link na nossa descrição é do nosso ebook Vai lá que tu não vais se arrepender Sem mais de longa, desembora o que interessa no nosso vídeo Calma, calma, calma E por favor, não se esqueça que o link desse vídeo vai estar aqui na descrição E também penso pra quem puder ajudar ele a se inscrever Olá pessoal, bem-vindo ao canal, eu sou Rui Simango Estou aqui no distrito de Dondon, no posto administrativo de Mafambice Estou aqui com o meu xerá, Rui Opa, estou aqui junto com as crianças do projeto Não são essas Diretamente do Recife, Pernambuco Não só tem essa, mas tem mais Tem mais Eita criança Estão aqui São várias Qual teu nome? Diego Ah, teu nome? Não tem Grita, grita um pouco Enfim, eu vou contar de três Se eu contar um, dois, três Fala em Brasília, eu te amo, viram, né? Um, dois, três Brasília Um, dois, três Brasília É isso mesmo E deste outro lado temos A Temos a parte de cozinha, né? Esta panela de arroz Esta panela de feijão Aí tem alguns ingredientes Água Ah, tá lá Não vou divulgir, não Qual é teu nome? As crianças estão um pouco tímidas Estão um pouco tímidas Aí o Romano vai ensinando uma canção E Jesus entrou Seu coração limou O tempo por fora No alto e no baixo Sempre gostou Amém? Amém Um, dois, três Grita mais Grita mais Pela terceira vez Brasília Um, dois, três Brasília E aí? Teu nome? Você? Deixa o Brasil Vamos desse lado Está dizendo para as crianças E vestir a melhor roupa Sim Para a festa que vamos fazer Para ela aqui Sim Patrocinado pela irmã Vanille Sim E alguns irmãos no Brasil Lembrando que este projeto Chama-se África sem Fome E aí está o irmão no meio Não é assim não Informando para que as crianças Vão vestir-se da melhor forma Porque hoje é o dia de festa Hoje é o dia de festa É uma festa do ano novo Patrocinado pelo O Xará E as crianças As crianças já vão Trocar de roupa Já vão tomar banho Já vão Ei, ei, ei Não pode lutar Há mais de 150 crianças Daqui a pouco Vão estar aqui Daqui a pouco Aqui O que é o Ibirds? Certo 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 E aí E aí O que é? O que é? É por dentro E agora O que é? Quem é salvo tem certeza, dá uma girabinha Quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo tem certeza, dá uma girabinha Quem é salvo tem certeza Diga-me Olha, amor, isso aqui É, vinagre É muito a ver, não é? A zumba, o briga Fizou o alho E se você come, diga amém Amém E já o primeiro foi a feijoada brasileira E este, qual é? Isso é verdura Brasileira também É brasileira também Todas as receitas são brasileiras É, mas acho que faz aqui também São espanhóis Irmão, são dos pais São daqui Receita da mamãe Qual é o nome disso aqui, que eu não sei Qual é? É um produto indiano Qual é o nome disso aqui, que eu não sei A menina pode mexer Qual é? Qual é? Deixa eu ver Colorão Para colorir Para colorir Já fizemos magro tem que dizer Já fizemos magro A receita brasileira A receita brasileira Vai fazer boas coisas E as verduras No final Vamos quebrar alguns ovos dentro Mexer E fica aí Esse tempero maravilhoso Agora nós vamos aqui Ao vivo Dois mil anos depois Aí estão nossas cozinheiras Fazendo o seu trabalho Desse lado Temos o arroz Aqui temos O guisado Que o irmão Rui fez A partir do Brasil Também temos aqui O guisado de verdura É desta forma Que o projeto Afegação Fome Consegue beneficiar Tantas crianças Tantas crianças Mesmo Moradores desse distrito Aqui são beneficiados Tanto pelo projeto África Sem Fome São mais de Duzentas crianças E a festa Continua A festa Deste lado Aqui Tinha no sentido Deste lado aqui Tem a comida De cada um O guisado Vai comer Um prato De feijão Arroz de feijão E um copo Refrescou um pouco De zoom Aqui tem outras crianças Aqui a observar Lá tem outras crianças Pela janela Está tudo muito lindo Muito lindo Aqui está a começar Começar Tinha no sentido Música 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 Música